Abraços apertados, emoção e muito carinho marcaram a noite dessa quinta-feira no Salão Nobre da Casa da Cultura. Amigos, familiares e admiradores da jornalista Mônica Cunha prestigiaram as histórias vividas por ela e por outros em uma noite de crônicas com Mônica. A apresentação foi uma amostra do que os ouvintes acompanham na rádio educadora e na telinha da TV Paranaíba no programa Manhã Total. Eu já escrevia, eu escrevia muito para a revista e para as minhas redes sociais, até que uma jornalista, uma querida, me encontrou num consultório de dermatologia e disse o seguinte, por que você não traz as crônicas de forma falada? Por que você não traz para o rádio? E aquilo mexeu comigo. Eu acabei a sugestão dela, conversei com a diretoria do grupo, que gostou bastante da ideia e aí começamos o Crônica com Mônica na educadora e que me permitiu estar assim, como eu estive hoje aqui na Casa da Cultura, trazendo as crônicas, lendo e conversando mais sobre tudo que me inspira, né? A vida de uma forma geral. Na edição Crônica com Mônica, que aconteceu aqui na Casa da Cultura de Uberlândia, os temas foram as histórias e vivências da cidade. A apresentadora, que nasceu e foi criada no bairro Fundinho, em Uberlândia, tem muitas histórias, inclusive, e boas amizades e parcerias com amigos e familiares tão queridos. Tudo isso foi essencial para constituir a pessoa que ela é hoje, claro, e poder retratar todos os aprendizados em belas crônicas. Ela gostava de cantar, sabe? Usava o microfone dela lá, improvisado, né? E gostava de cantar. E com o passar dos anos, ela foi para outra, por exemplo, apaixonou pela escrita, pelo jornalismo. Aí ela seguiu a carreira. Essa edição do Crônica com Mônica faz parte do calendário de comemorações dos 135 anos de Uberlândia, unindo cultura e literatura. Esse resgate da história e da memória, seja da nossa cidade ou das pessoas que aqui viveram e que vivem até hoje, isso é muito importante. E a Casa da Cultura é uma casa centenária, com muitas histórias, com muitas memórias, muitos sentimentos, muitas nuances que passam pelas pessoas que aqui estiveram, pelas pessoas que aqui passaram. E a Crônica com Mônica, hoje falando sobre o lugar que a gente vive, veio para somar e deixar isso ainda mais especial nessa comemoração dos 135 anos da cidade. Tantas histórias transformadas em linhas e palavras ou ainda em trechos narrados na rádio ou na TV, inspiram muitas pessoas. A Mônica mediou e fez todo o texto de uma exposição fotográfica que eu fiz aqui na Casa da Cultura também. E, por coincidência ou não, eu sou escritora também. Me tornei escritora, depois dessa vida no esporte toda, que ainda permanece, mas me tornei escritora. Então agora eu tenho algo em comum com a Mônica. Conheço algumas histórias do dia a dia que ela conta, de almoço de família. A gente sempre reúne lá na varanda, lá em casa, para bater papo, tomar café, comer bolo. Conheci o avô dela, conheci essa casinha que ela fala. Antes dela mudar para lá, a gente já morava do lado. Então eu conheço a casa antiga e a casa nova hoje. É muito gostoso. E é essa delícia mesmo aí de pessoa, de beleza, de sinceridade.